Música Fala galera, cinéplus na área Dessa vez que eu falo sobre a estreia de Matador de Aluguel no Prime Video Acabou de estrear a nova versão do clássico lá dos anos 80 Totalmente nova Bem nova por sinal A gente vai comentar, claro, sem spoilers Mas já sabe, chegou um canal pela primeira vez? Já deixa o teu joinha, se inscreve e ativa o sininho porque aqui tem vídeo todo dia Beleza? Então, quando saiu o trailer a gente fez vídeo aqui, comentou e tudo Pô, será que é o mesmo personagem? Enfim, ele mantém o sobrenome do personagem Dalton, né? Que é o caso aqui, o Jake Gyllenhaal é o Elwood Dalton Que é um ex-lutador de UFC Sim Que ele se afasta por problemas que você vai descobrir durante o filme Sim, mostra E se torna assim, cai de paraquedas Ah, eu tô precisando de segurança lá pro meu bar É O Road Rousey seria a taberna, o bar de estrada Bar de estrada, né? Só que ele fica numa praia, né? Chora É, tem um barco ali É, ele fica na beira do mar ali, na areia da praia Tem uns crocodilos Porra, o crocodilo é bravo Enfim, você vai ver o personagem do Jake Gyllenhaal Assumindo esse posto de segurança desse barro de negro Só vai pra arrumar a confusão Sim E ele, ao mesmo tempo que ele tá ali, é, cuidando da segurança do estabelecimento Ele chega até a treinar o pessoalzinho que trabalha ali, né? É, rola um... uma química amorosa ali com o personagem do Daniel Melchior Sim Que ele conhece numa visita dele ao hospital E o que eu posso dizer é o seguinte Ah, comparando com o original, olha Eu prefiro não pensar no original É, faz conta que não teve o original Sabe, mudasse o nome do personagem Porque... o nome todo do personagem Porque o do Shweiss também, o sobrenome era Dalton, né? Uhum É verdade O original, a premissa, o personagem do Shweiss era um segurança Uhum O profissional, ele é contratado pro bar e tudo Aí se envolve com a menina Aí tem um cara lá que quer a propriedade e tal Nesse filme aqui A premissa é essa Mas são tantas alterações, sabe? Tem umas camadas ali, coisas que vão acontecendo Tem muito mais coisa envolvida Que você fala, cara Não precisava do nome Dava outro nome E por sinal também eu, depois de um tempo Fiquei pensando em... Matador de aluguel É, esse nome comercial esquisito, né? Nada a ver Pô, se ele é um de chá, cara, nem aqui Ainda vai, né? Ainda ria Enfim Daniel Melchior dá um show Dá mesmo O cara malhou, fez dieta aqui Vontade no shape, né? Como diz a molecada aí Larga a porrada legal E, vamos dizer assim Que o grande adversário dele no longa É o lutador de UFC também O Conor McGregor Eu não lembrava o nome De jeito nenhum quando a gente fez aqui o trailer aqui, né? Não lembrava o nome do homem Você é vergonha da professora E eu comentei com o Thiago Eu falei, cara Esse bicho não é ator, meu irmão Que bom, né? É uma comédia Ele é um sarro atuando Uma negra de andar E gosta de mostrar bunda, né? Uma negra de andar, de atuar Cara, ele tá ali só pra fazer o vilãozão E pronto É, dar porrada E tomar porrada E apesar dos pesares de Rochelle Muito ruim como ator Eu curti o papel aqui Me diverti com o filme Entregou o papel ali que tinha, né? Pois é Assim Minha dica é Vá de coração aberto Não Não tenha em mente o original É, esquece o original Que seja homenageado nessa nova versão Porque, cara Não é bem assim Ele traz o título É... Vamos dizer assim A temática Mas muda muita coisa Tem muita coisa ali envolvida A Daniela Melchiorra Tem um papel legal também O Elenco ainda conta com o Arturo Castro Joaquim de Almeida Já tem o Billy Magnusson Que eu acho assim Ele bem em meia boca É, o vilãozinho Faz o vilãozinho ali O playboyzinho Vocês vão conferir quando assistirem o filme Filha sonora bacana Toca o Metallica no final Eu tô com uma versão de Metallica ali Total Falei, porra Agora o pau vai torar Enfim Eu curti pra caramba Aí ele é 16 anos Pela violência Tá Tem uma leve insinuação É, não é tão forte assim A dublagem tá bacana Tá ótimo Foi o Felipe Grinan, né? É, dublando mais um modelo Olha, parabéns O Dylan Hall aqui Parabéns pra ele E todo o elenco de dublagem É um filme que pra mim valeu a pena Ele é um filme de ação Com um cadinho de drama ali Tem um pouco de humor E o Dylan Hall Tá dando show na minha opinião Será que o que você achou desse filme? Então, eu achei assim O que a gente poderia chamar de reboot Né? Não é nem uma refilmagem Porque você pega o âmago da história original Transforma Bota novos elementos E assim, pra mim É como se eu estivesse vendo um outro filme Engraçado, quando você acaba de assistir Aparece lá, né? Matador Jardim Legal do Patrick Schweitzer Se você estiver tão nostálgico Pra poder assistir logo na sequência Dá um confere Você nunca soube Né? Um clássico lá de 89 Soube da existência É 8, 8, 9 É 8, 9 se eu não me engano, Xara Tá? Vale a pena Assiste lá na sequência Agora Uma coisa que eu tenho pra destacar aqui pra vocês É o seguinte Seu Doug Liman É o cara que sempre me surpreende Porque os times do cara tem sempre tiro, porrada e bomba Porrada e bomba Esse tem tiro? Tem Tem bomba? Até tem Agora, porrada, meu amigo Porrada que sobra Vou falar uma coisa pra vocês Sabe aquela porrada crível Que tu vê que o cara tá tomando o soco Aguenta o soco E troca e tudo mais Muito baseado com essa coisa do MMA Né? Esse pano de fundo que colocaram ali no personagem do Dylan Hall Eu achei sensacional É bacana Acho que tá super justificado Tem ele lá no TikTok Tem o Bruce Buffer lá, né? Chamando E o bacana do filme também Que tem várias participações, né? Tem uma aparição do Paul Schmalone lá Na porrada lá com o cara No comecinho do filme Pô, a galera que é fã E o cara ali, né? Tem outras participações também Principalmente nos flashbacks Mostram a coisa do MMA Bom, o bendito do McGregor Que eu não lembrava o nome de jeito nenhum Aquele que teve um problema lá com o Zé Aldo Gente, um canastrão de primeira linha O que ele tem que mostrar ali É a porradaria A questão da atuação Tá, assim, tipo Hand Couture Tá na mesma linha ali Agora sabemos que muita gente Que vieram das lutas, né? Atores aí que tão despontando No mercado americano Viraram excelentes atores Quem sabe o McGregor Recebe umas aulas de atuação ali Um belo dia faz uma coisa Ação com comédia O caminho é por aí Tá, a primeira aparição Tá engraçado E ele entregou o papel Que pôde entregar Pra mim, eu acho que é isso Tá? Bom O filme tem reviravolta O filme tem porrada pra caramba Aquele filme de ação Fazia tempo que você não viu Um filme de ação de porrada Né? Você tá acostumado a ver Loucura com Meio de herói Esse é a coisa crível, né? Aquela coisa de, pô Ah, se arrebentou Vai pro hospital Bom que o hospital é pertinho, né? O bacana é isso Agora Vale a pena As coreografias Assim, as atuações Eu achei interessante A Daniela, meu que é uma Me surpreendeu, tá? Ela assim Você fala Ah, ela vai ser só interesse Ela tem parte ali Integrante na história Eu achei isso muito bacana Tá? É, viu? E além do Metallica Como trilha sonora Tem vários rockzinhos ali, né? Tipo folk Tocando A banda que toca Toca no bar No bar ali É legal pra caraca Aquelas brigas de bar Aquilo é sensacional, tá? Ele remete Automaticamente Aqueles filmes Da décadas de 80 e 90 Tá? Bom O filmezinho tem uma cena, né? No meio dos créditos Rola uma cenazinha Você fala Caramba Será que isso aí Não colocaram no filme É assistir a cena Você vai entender o porquê Como é que a gente tem falado Aqui do Bendito do Magrego Bom Pra você que gosta de ação Filme de porrada Assista lá Na Dona Prime Vídeo E depois comenta com a gente aqui O Bendito do Matador de Aluguel Que a gente assistiu E trouxe pra vocês E trouxe pra vocês o que a gente achou Beleza? Enfim Agradecendo a vocês Sempre Que nos assistem Até o final Vocês estão que Tiveram seu tempinho aí Pra assistir um bom filme de ação Negócio de filme de porrada Assistir o Matador de Aluguel Gostou do vídeo do cinéfice E quer compartilhar Nossas redes sociais Ó Compartilha a vontade É isso não é chorar? Isso aí Ficamos por aqui ó Até a próxima Patraise é Dalton Mas é Acho que é Jack Dalton Uma porra assim E esse é outro nome É o Rudy Dalton O cara até fala Que ele sacaneia Que ele tem nome de mulher Entendeu? O Submante tiveram o sobrenome Agora eu entendi Entendeu? Ah você tem nome de mulher Boiou hein Boiou Vamos lá 16 anos É violento pra caralho 1, 2, 3 e Quais são os outros cornos? Tem um monte de cornos ali DJ Pardo Arthur Castro É o cara que ele quebra o braço Ele é meu amigo Billy Magnussen Agora uma coisa que me chamou a atenção também Foram as pequenas participações Gente tem um rapaz aí que é astro De Agora eles Porra Júnior Astro do que caralho? O primeiro gordo que luta com ele No negócio de dinheiro lá Ah ele é cantor É o Post Malone Ah Post Malone É que aparece o nome dele Austin Post É É Post Malone Fala Esqueci Vai fala E aí E aí E aí E aí Obrigado.